E aí pessoal, beleza? Eu aqui de volta em Raven of Mordor, e no canal, já fazia um bom tempo que eu não estava postando vídeos aqui. Então, vamos aqui, caçar alguns capitães. Começar com esse aqui, Tacro Poeta, ele é um alvo de revanche aqui, de desforra. Aquele cara que parece que me matou, mas na verdade ele não me matou. Que gritos, meus bens. Relaxem, o mestre chegou. E ele vai tentar matar Karagos, mas ele é essensivo a fogo. Vamos ver se nós conseguimos matá-lo aqui. Vamos tentar pegar o Tacra, o Poeta aqui. Ele fica com esses troços que ele acha que é poesia, mas que não é porcaria nenhuma. Mas eu acho que eu ganhei pelo menos uns 40 pontos de poder. Só que eu acho que eu não ganhei o poder referente ao próprio capitão. Vamos tentar nos livrar aqui dos Karagons. Primeiro, vamos dominá-los então. Será que eu estou com quase nada de flecha aqui? Olha, ali tem um outro capitão. Porque eu não sei qual que é. Mas vamos comê-lo aqui com o Karagons. Eu acho que... Parece que ele não está recebendo dano do Karagons. Vamos tentar usar esse aqui e ver quem que ele é. Medo de moscas, finalizações normais. Mas o ataque é a distância. Então vamos tentar isso aqui, ó. Não! O Karagons matou antes. Aí dele eu não ganho nada, né? Vamos tentar montar um Karagons agora aqui. Eu não sei se os outros param de me atacar quando eu monto um. Mas parece que param sim. Vamos passar a faca. E eu estava falando aqui sobre eu estar distante do canal, coisa e tal. E eu acho que eu já mencionei aqui no canal antes. Eu tinha meio que um desejo de fazer uma série aqui no canal com jogos de RPG. Que eu gosto muito de jogos de RPG. Não é o Wake Pega não, é o Contra. E eu já estava fazendo umas pesquisas aí. Porque eu não quero vir com qualquer tipo de vídeo. Eu quero ter pelo menos um conhecimento geral do jogo. Saber com que classe que eu vou preferir jogar. E esse tipo de coisa. Só que eu não esperava que o RPG que mais fosse assim me provocar vontade de jogar e fazer coisa e tal fosse um FPS. Eu comecei a jogar Borderlands, pessoal. E estava sem conseguir parar mesmo. Achei o jogo muito legal, muito mesmo. Vamos tentar pegar a informação de qualquer que seja essa fonte aqui. Um cara que parece já meio morto. Ah, mas ainda assim eu consigo pegar a informação dele. Então, no futuro, eu vou querer estar fazendo aqui uma série de Borderlands. Já chegando aqui no próximo Capitão. Uma coisa que eu queria comentar sobre... Opa, é o espaço. Não, ele entrou mesmo. Uma coisa que eu queria comentar aí é que... Eu sempre estive em dúvida assim no canal sobre o que fazer, que tipo de vídeo postar, esse tipo de coisa. E para mim, eu sou uma pessoa meio perfeccionista com organização e esse tipo de coisa. Então, é uma coisa meio complicada para mim, meio chata, isso de eu ter essa dúvida. Finalizações normais, né? Então, eu meio que estive um pouco aí desanimado com continuar o canal e coisa e tal, mas... Acontece, vamos lá, vamos tentar continuar aqui. Ele não pode lutar se estiver gemendo pelo chão. Sim, sim, mais sangue! O Capitão... O Capitão... O Capitão não, o... O Caçador... Quero eliminar o Caçador primeiro, isso... Tem um outro Caçador aqui, não tem? Tem um ali, ó. Esse aqui, isso... Eu quase matei um dos que estava ali para ser executado. Ei! Olhe para eles, tão patéticos e fracos. Não tem disciplina. E... Conversando muito de perto com você, não. Isso, finalização normal. Ah, não! Espera para chamar o reforço, não! Vamos fazer uma música! Fica quieto aí! Agora vamos tentar pegá-la aqui com uma finalização normal. E... Uma execução. Isso! Já era... Lambie Pot. Acho que era esse mesmo o nome dele, né? Era, sim. Nossa, esses trolls não tem... Muita noção de nome, não. Oh, trenzinho feio os nomes que eles escolhem aí. Eu só roubo! Eu sou-me! Eu sou-me! Eu sou-me! Eu sou-me! Calma! Um... Eu sou-me! O que é? Eu sou-me! Eu sou-me! Eu acho que sim Mas eu não vi na contagem O cara pulou dali de cima, foi? Eu acho que sim Eu vou cair aqui por causa dos caras agora Mas eu consegui me levar de um aqui Pelo menos Eu acho que não tem outro cara agora Vamos tentar subir aqui Para executar uma morte furtiva Isso Pelo menos só dando de execução Parece que está sofrendo, né? Tá sem... Mas tem um caçador ali Ah, droga Estou rindo porque você não tem ideia do quanto está encrencado agora Eu tenho um pouco sim Mas eu tenho que acabar com esse cara aqui que eu comecei primeiro Não era esse Vai, morre logo Isso Agora eu posso cuidar daquele cara ali Beleza Acho que não vai dar para eu fazer aquele duelo ali Resolviu um duelo Que tinha o... Capitães que eu ia pegar agora eram dois E ambos estavam num duelo Quer dizer, era um capitão Era um duelo ali entre dois capitães Eu não sei se vocês entenderam Você já fez isso? Ih Não, sai daqui Isso Ah, eu estou usando o botão Estava usando o botão errada Eu estava usando o CTRL CTRL segura ele Que era o SHIFT Para executá-lo no chão Eu vou deixar então O outro capitão Ou os outros capitães São dois Que estão num duelo Para o próximo Vídeo Se eu indulta a dizer Que o outro sai correndo E a gente pode pegar essa runa aqui Enquanto isso Eu vou aqui por fora Dá uma olhada nos meus equipamentos Habilidades e coisa e tal E ver o que eu posso comprar Pessoal Cliquem aí no dedinho Adicionem os favoritos Se inscrevam no canal Compartilhem nas redes sociais E muito obrigado por assistir Muito, muito, muito obrigado mesmo Valeu Até mais Tchau 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 Obrigado.